Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cláudio de TV, meu nome é Hugo Marcos e hoje estou aqui com o Francisco para irmos comprar o Puma do Vasco! Encontrámos um Puma! Encontrámos um seguidor que mandou para o Vasco um Puma, a gente vai vê-lo agora e se Deus nosso Senhor quiser, há de estar em condições para a gente o trazer. A história parece estar certa, não é? A história parece estar certa, vamos ver se a coisa confia. Arrancai para acender para o coiço. Estamos aqui, de volta do carro, está para venda ainda aqui na rua e o Senhor naturalmente não confia em nós, porque somos do YouTube e foi ver se a transferência que a gente fez está válida, que é para agora nos deixar tratar dos documentos, para a gente ir num instantinho pedir ao Vasco assim nos documentos, para depois vir aqui e devolver-lhes os documentos todos assinados e tratados, com o pagamento já feito e só depois é que eles libertam o carro. O carro, por a grande infelicidade nossa, está impecável. Está melhor do que o nosso. O Senhor Paulo é o único proprietário que este carro teve na vida dele e foi sempre de garagem, ou seja, não tem nada a escamar de verniz e tudo mais. Portanto, o carro está todo maltratado e está todo batido, está batido em moeda-sítios. Repara aqui na rua parada e as pessoas chegam uns animais a estacionar e amolgaram o carro todo homem, mas de pintura em si. O carro está bem, mas bom, lá dentro está todo original, tem chapeleira inteira, está tudo inteiro no carro e a gente vai ter que levar isto. A gente nem sequer experimentou o carro. O homem se ligou o carro, o espatulho logo afriou com 7000 RPM. Logo, duas vezes. Duas vezes que era para garantir que estava tudo bem. E estava, e estava. Agora, pá, vamos levar isto ao Vasco. Tem aquele documento original, tá? Tem aquele documento antigo como se usava em 1700, sabem? Que o Chico nem sequer é nascido. É isso que ele tem. Olha para isto, cheio de flores, cheio de coisas. Aqui parado. Aqui parado, sabe deus. Fogo. Olha aqui, a antena já está desfeita. Já desfez a antena, Vasco. Pum, caraças. Pum, caraças. Muito bom, Zé. Aqui já vou comer pinturazinho. Epá, o Puma está todo mamado, meu. Então? Epá, está muito mal do Chape. Eu acho que estarmos a comprar só por estarmos a comprar é um bocado precipitado. Pronto. Com as exceções. Yeah. Yeah. Mas pronto, nós vamos continuar a procurar. Também. Mas olha. Continua. Estás no estúdio? Não. Então? Então. Estou em casa. Ah, está bem. Ok. Porque a gente precisava que ensinasse os papéis do documento do carro e pensava que estavas no estúdio. Exato. Estás a ouvir mal? Estás a ouvir os sons cortes. Ah, por isso é que não percebeste. Estás a ouvir os sons cortes. Então diz tu aí. Precisamos que assines os documentos do carro. Já. Também. Podemos ir ter contigo. Mas tem que ser já porque a gente tem que fazer essa merda tipo, já. E já o pagámos. E já o paguei, c******. Está bem. Arranca, carasso. Já vai estar. Já vai estar. Já vai estar. Lá vai ele. Só temos um stop, acho que, nesta altura. É o Chico a primeira pessoa a conduzir este carro. Portanto, desculpa. Mas, vamos só ver. Vamos encher os pneus, se calhar. Para garantir que, pelo menos, cheguei com os pneus cheios a casa. Porque ele estava parado há algum tempo. Mas é o Chico, primeiro, a conduzir. Teu Puma. Vasco vai ver o carro. Vasco vai ver o carro e ainda não viu. Caralho, está ali, caralho. Era este Vasco. Pá, não sei mesmo. Põe-lhes todos marcadinhos. Vê daqui. Vê daqui. Daquilo que ele se vê vai. Está, está novo. Está novo Vasco. Parece-lhe agora de um stand. Olha para este aqui. Não é a tua cara. Estás a acusar? Não, é mesmo assim. Vamos lá. Olha lá. O banco elétrico está a funcionar. Tens banco elétrico? Banco elétrico? Eu não tenho banco elétrico. No meu carro. É, agora tens. Mete embreagem. Mete embreagem. Isto pega? Sim. Roda. Está com uma poli caixa. Mas isto eu tenho dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e dois mil. Não é um... Tenho realmente alguma primeira para sentirem essa caixa sem pegar e vir. Essa caixinha. Essa caixinha. Hum? Mano. Gosto muito da ideia de decorar esta. Aqui teve um toque, há alguns na vida, que isto saltou meio fora. O toque foi aqui e este toque partiu o farol. Portanto, vamos ter que precisar de encontrar um farol novo. Isto foi isto. Todos os painéis têm toques. Toque, toque, raspadela, raspadela... Tu sabes que quando vais ao proprietário certo, quando ele te diz assim a medo, a bateria tive que trocar, já não é original. Já não é original. Mas olha, está bué da sequinha, não tem tipo sinais daquela ferrugem superficial que as peças têm. Este carro era de garagem. Filtrar original. A terra está toda original. Tudo funciona. Tudo funciona. Problema. Está a perder um bocadinho de água do rio 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 de um tubo, está ali meio podre. Pronto. E está a babar um bocadinho de óleo aqui por trás. Normalmente onde eles falham é só trocar aqui a junta da tampa de válvulas, que também dá para fácil e fica funcional. de resto, temos a tal poli que está ali adentro a guinchar, que é uma poli também que a gente troca fácil e dessa de acessório mete-se uma correia nova e ele fica bacana mas de resto, que não aqueceu o caminho todo vem sempre certinho está aí a pingar aquele líquido vê-se-me ele a pingar uma gotinha a cada dois segundos que há uma gotinha vamos ter que repondo a água mas tirando isso o carro precisa ser todo pintado por causa das moças mas vem muito pechadil, não é preciso pintar porque o carro foi de garagem, portanto a pintura não está com o verniz a saltar é pena que tem muitos toquezinhos os meus traços são novos os da frente recomendo já tem nove anos já não é borracha já não é borracha o Chico disse que há cá dentro, quem for seguidores de Pumas, sabrá que um Puma que tem esta estampinha dos parafusos, das forras das portas e esta aqui que é muito rara ter está todo completozinho um dono impecável todo decimado o volante está ligeiramente usado mas não está desgraçado por exemplo está fixe rádio original rádio original os bancos não estão rotos os bancos não estão rotos estou bem da contente tem água já? tem água isto é a coisa mais rara do Puma a tua está impecável eu vi esta está impecável tem os apoios originais isto é só os chumaços isto é só os chumaços porque elas às vezes saem cá para trás eu pôs aí só para aquilo garantir que não saia está direitinho tem ali os dois a região de canjlaga para habituáres a pôr ali fez o triângulo de sinalização original e o homem era um era um carro difícil e tal mas conseguimos está impecável o carro com 1.700 bem portanto isto basicamente o preço 1.700 cinzentos cinzentos conseguimos está aqui cinzentos depois estávamos já a equacionar comprar ou 1.600 ou 1.400 porque estava a ser difícil encontrar 1.700 estava a ser difícil encontrar em bom estado e este não está perfeito mas pelo menos 1.700 um dono impecável precisa de um trabalho de chapa não diz não mas já está completo e desta história incrível já não me lembro do tal famoso test drive fizeste há exatamente há 18 anos mais estás a gozar cinzas cinzas tinha daquelas coisas a cinza vou pôr aqui por baixo pronto a embragem está a patinar um bocadinho mas é só a partir da segunda ao que parece sim primeiro estás bem primeiro estás bem é a caixa está muito fixe graças está para atirar um bocadinho não 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 mas é só depois depois vai ver as pessoas o que é que é para atirar a embragem e este grilinho temos que depois tratar deste grilinho é uma loupe o que é que foi sentir o travão ah mas depois habituou-te a tudo pois pronto eu sou um como é que é na área está Chico? é boa da fixe está boa da bem não mas está se boa da bem já andei em carros modernos piores é isso é isso? sim já estou? acho que sim esta caixinha é da curta Vasco rádio original rádio original com o código do rádio e tudo tens tudo públicos que nos permitam fazer atividade física quem é que vê o código? não que este o código vem com o carro calma Vasco é só levá-los não incentivo o Vasco e isso fica naquela se calhar não vidros elétricos a funcionar tudo a funcionar vamos pôr aqui ver se realmente o AC funciona olha a direção está bacaninha não é a direita e a embreja também não acharei se ele faz freio está a fazer fisquinho está a fazer fisquinho tem o AC a funcionar este cabrão está a funcionar não está a ser fisquinho está a funcionar os caras têm ABS tem rádio original tem ar condicionado adeus todos encontraram o melhor Puma que há no mercado está sólido não vibra nas travagens e sem rodar para a frente a pôr os medos tens de desviado nos buracos nos carros velhos acho que nos carros velhos nos jovens não nos jovens aqui são 9 tem empática não é? isso aqui com a roupa aqui atrás é uma garrafa de água olha a postura de condutores carasso quer as anecas? não, não está bem calma aí Zé calma aí está test drive está merda está toda batida achas que ele chega? isso agora é de enfermour tu vais vir com um libertador andar com o carro todo batido o gajo sabe que eu estou-me a cagar já, já tens de ter muita calma com o acelerador tens de ir levá-lo tens de ir levando ele vai indo é o chamado vai indo esse braço aí enfrenta o retrovisor é que não ajuda muito agora vou deixar o senhor ir deixa, deixa mas vai-lhe achar o rabo achar-lhe o rabo não consigo bom o próximo vídeo que a gente fizer sobre o Puma do Vasco temos que lhe arranjar um nome já que há de ser a a certa cansada não, não a malta ajuda a malta ajuda já, ajudei o nome para o o Sad Arrow a set é triste então o teu é o o Green Bull a gente depois vai arranjar um nome para ti deixe que aí nos comentários também o que é que vocês acham de nomes para isto vamos tratar dele e depois já vamos ver aqui o carro impecável e a nossa ruptura de Norte-Slive cada vez mais perto só falta tratar do Chico vamos tratar do Chico o Chico também vai arranjar um Puma eu estou a ver que isto está mesmo para acontecer tem que ser um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo aaaah tchau pessoal vai uma segunda não vai não está a ir não está a ir não está a ir já foi agora estamos a comer mas estamos a comer num setup incrível carasso porque eu tinha comido no estúdio pá uuuuuh é só é só que tinha isto para mostrar pronto é vida de Mac é